Pessoal, passando aqui rapidinho aqui, só para deixar essa informação aqui para vocês Dessa promoção do Realme C11 Apesar de ser um aparelho de 32 de memória, mas o preço está muito bom Aqui para a gente, está aparecendo frete, aqui na região de São Paulo, desculpa A região sul está aparecendo frete grátis, mas para a região aqui do norte e nordeste O frete é R$1,68 E essa promoção vai terminar dia 2, dia 2 de outubro Esse aparelho aí eu importei já alguns, acho que uns 3 É um aparelho muito bom, tem a mesma qualidade do Xiaomi, do A9 Está em promoção, pode parcelar em até 12 vezes, o preço está bom E o preço está tão bom, que eles até determinou quantidade Cada comprador só pode comprar até 10 aparelhos Vou comprar 10 aparelhos, mas dá até para revender Um aparelho desse aqui você consegue fácil vender por R$650 Tranquilo Sim pessoal, deixa eu passar, antes que eu esqueça Deixa eu passar aqui uma informação para vocês O pessoal que for da região de, como vocês podem ver aqui Santa Catarina, Roraima, Ceará e Minas Eles não enviam O pessoal que for dessa região Para ficar sem essa promoção A promoção está boa, ele estava no valor de mais de R$600 Está aí na promoção, como sempre deixar aqui para vocês Abaixo do vídeo, o link direto para esse aparelho Essa página aqui é da Coazul Eu já comprei, e foi dessa loja aqui mesmo que eu comprei É o Copaçu Story Certo amigos, rapidinho o vídeo de hoje Só para deixar essa informação Link direto para esse aparelho na descrição E se você só bem quiser comprar outra coisa Pode comprar pelo nosso link E efetua sua compra Direto e seguro Sim pessoal, esse aparelho aqui é aqui no Brasil É um da região de São Paulo É aqui no Brasil, livre de impostos Certo? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau